Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Capotamento mata casal de jovens no Rio Grande do Sul. Um grave acidente de carro causou a morte de um casal, ambos com 23 anos de idade. Na madrugada desta segunda-feira, dia 3, em Gravataí, o acidente aconteceu no sentido Gravataí-Cachoeirinha, na parada 66 da RS-020. O condutor estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo Ford Fiesta, vindo a capotar e bater de frente com um muro. Pelas imagens, é possível verificar o estado em que ficou o carro. O serviço de resgate foi chamado, mas a mulher já estava em óbito. O homem foi levado inconsciente para o hospital. A mulher morta foi identificada como Mariane da Luz. Às 14h28, o rapaz também não resistiu e faleceu, após passar por cirurgia no hospital Dom João Becker. Ele foi identificado como Jonathan Douglas. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o vídeo com like, deixe também a sua inscrição e o comentário também com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!